Olá, Portugal participou pela primeira vez numa face final de um campeonato da Europa em 1984. À nossa seleção chamaram os Patrícios, foi o europeu de França, um europeu que França organizou e conquistou, eliminou-nos nas meias finais. Houve um jovem de 23 anos na altura que fez das suas muitas diabruras no lado esquerdo da defesa de Portugal. Álvaro Magalhães é esse rosto desse Portugal que queria ser grande em 1984. Álvaro, obrigada por teres vindo até aqui à bola a recordares esse primeiro europeu de Portugal numa face final. Tem histórias imperdíveis para partilhares connosco, mas vou dar aqui um fio condutor para esta nossa conversa. 40 anos depois desse França 84, o que é que tens na memória daquilo que lá viveste? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Memórias boas, foram momentos inesquecíveis, uma vez que foi a primeira vez que Portugal entra nesta competição e representar o nosso país, representar a nossa seleção. É um orgulho e quem é que não gostaria de estar numa fase final de Comunidade da Europa a representar o nosso país? E foi emocionante, foi bonito estar, de fazer parte de um grupo tão valioso como era Portugal. Quando te convidei para partilhares um pouco dos muitos relatos que tens na memória sobre esse Euro de 84, desafiei-te a trazeres-me algo que ainda tenhas físico dessa altura. 40 anos depois, o que é que me trouxeste desse França 84? Olha, sabes que foi um campeonato da Europa com coisas boas, com coisas menos boas, mas mais com coisas boas, porque foi estar louco numa fase final do Campeonato da Europa já era importante para um jogador. E foi bonito porque tínhamos quatro treinadores, liderado pelo nosso saudoso Fernando Cabrita, e tudo isto leva também a muitas conclusões e a muitas discussões entre eles, qual era a equipa que achavam que devia entrar de início. Portanto, porque havia ali um grupo, dois grupos, tanto do Benfica como do Porto. Portanto, a maioria dos jogadores era a base do Porto, mas praticamente o Benfica também estava com oito jogadores também nessa convocatória. Portanto, havia ali dois grupos, quem é que todos eles gostavam de estar, gostavam de jogar de início. Portanto, houve ali uma luta muito grande na comissão técnica para decidirem quem eram os jogadores que viriam entrar a jogar logo no início do jogo. Havia quatro treinadores, um futebol diferente naquela altura. Havia só oito seleções nessa fase final, quatro em cada grupo, nós estávamos no grupo dois. Os treinos seriam certamente diferentes, até o peso da bola na época era outro. E as camisolas, como é que eram aquelas camisolas? Mostra-me lá a camisola que tens dessa altura. Olha, vou-te mostrar a camisola, muito bonita, muito bonita, que agora já não servia, porque nessa altura era mais elegante. E, portanto, com 17, na altura já fazíamos o... Bem bonita. Era muito bonita. E olha, as cores ainda se mantêm bem vivas. E as cores mantêm-se. Exatamente. O que vou pousar aqui para nos acompanhar nesta nossa conversa. Foi esta camisola que... O que significado teve para ti pertenceres ao grupo daqueles que pela primeira vez vestiram as nossas cores no Campeonato da Europa, numa face final de um Campeonato da Europa? É o máximo que um atleta, que um jogador tem nas suas carreiras. Portanto, eu penso que isto foi o objetivo de um jogador é representar um grande clube, um dos melhores clubes em Portugal, e depois representar o nosso país. Portanto, foi importante para mim, porque estar a representar o nosso país numa competição tão valiosa, eu penso que foi o ponto alto da carreira de um jogador. Portanto, foi o máximo. Estar no Campeonato da Europa foi fantástico. Portugal consegue a qualificação para esse Campeonato da Europa depois de derrotar a antiga União Soviética. O Jordão foi ele que marcou o golo dessa vitória. Que recordações tens desse jogo com essa União Soviética que, sete meses antes, carimbou historicamente o passaporte de Portugal para esse Europeu de França? Boa. Estive presente também nesse jogo. Não joguei, porque nós tínhamos um grupo muito forte. Quem é que jogou? Lembras-te de quem jogou? Jogou o meu querido Inácio, o meu grande amigo Inácio, que foi um jogo fantástico, um jogo com muita chuva, com muita chuva e que o Jordão acaba por marcar o golo de grande penalidade. O nosso Xelena enganou bem o defesa do russo e acabamos por ganhar esse jogo que nos leva à fase final do Campeonato da Europa em França. Portanto, foi uma noite memorável para todos nós, para todos os portugueses, que sentiram orgulho dessa seleção. E estávamos, pronto, estávamos no caminho certo e tínhamos chegado à fase final do Campeonato da Europa. O primeiro jogo de Portugal é com a Alemanha. E também empatámos sem golpes. Empatámos, exatamente. Um grande jogo. Uma equipa muito forte. A Alemanha tinha jogadores de... O Vuller, Klitschmann. Romynger. Romynger, portanto, jogadores de grande nível mundial, fisicamente muito fortes, acabamos por empatar. Foi o início da nossa boa caminhada. Foste titular, aliás, foste titular nos quatro jogos que Portugal faz nesse Campeonato da Europa num lado esquerdo que acabou por ficar na história também de ser europeu por aquilo que tu e o saudoso Fernando Chalana fizeram com as costas de Portugal. Fomos considerados a melhor à esquerda do Campeonato da Europa porque nós éramos mesmo os melhores. Nós formávamos ali uma dupla fantástica. Eu tinha à minha frente um gênio do futebol. E eu soube ter o maior aproveitamento das capacidades daquele gênio que estava à minha frente. E ele também tirou o maior aproveitamento das minhas características. Por isso formámos ali uma dupla muito forte que os adversários tiveram muitas dificuldades para nos segurarem. Portanto, foi... Fui um Campeonato da Europa memorável. Eu penso que nunca corri tanto na minha vida. Foi o ano em que ganhei no Prémio Somelos e Lenka o jogador mais titulado nessa temporada. Fiz jogos todos do Benfica. E acabar depois, numa fase final do Campeonato da Europa, a correr daquela maneira. Portanto, esse é sinal de um bom trabalho feito no clube e depois bem aproveitado com aqueles magníficos jogadores que estavam nessa seleção. Vou-te só recordar o 11 de Portugal, nesse jogo. Bento na baliza, João Pinto, Lima Pereira, Álvaro Magalhães, Eurico Gomes, Carlos Manuel, Sousa, Jaime Pacheco, Frasco, Rui Jordão e Xalana. No banco, vê bem, essa tua seleção tinha António Veloso e Fernando Gomes. Era uma seleção de luxo, sem sombra de dúvidas. E o Nané. E o Nané. E outros, eu só tirei aqui. Os 11 desse jogo e depois aqueles que entraram durante o correio do encontro. Os pontas de lança que a seleção naquela altura tinha. Tinha um Jordão que era fortíssimo, tinha um Nané que era fortíssimo, tinha um Gomes também que era fortíssimo. Três pontas de lança, todos eles queriam jogar. E portanto, grandes guerras que houve ali, normais e saudáveis. Havia muito essa rivalidade de clubes, nesse caso, Porto-Benfica, nesta altura de 84? Claro que todos queriam jogar, mas eram amigos uns dos outros. Portanto, não havia ali a guerra. Todos queriam jogar, lutavam no treino para conseguirem ser titulares, mas, acima de tudo, estávamos a representar Portugal. Quem joga num clube para o Benfica, ou como o Porto, o Porto nessa ano até foi à final da Taça das Taças, à altura da Taça das Taças. Portanto, quem representa clubes como nós, o Benfica, Porto, Sporting, e outros clubes também que merecem o maior respeito, mas, principalmente, estes três grandes, e, principalmente, o Benfica, que é uma pressão muito forte. Portanto, quem aguenta a pressão de representar um clube como um clube grande, é mais fácil se adaptar à pressão que vem também de um jogo da seleção. Nós sabíamos e tínhamos confiança no nosso valor. Isto é que é importante. Falávamos aqui de muitos desses jogadores importantes, desses 84, e um deles acabou por ser António Sousa, que acaba por marcar o único golo que Portugal conseguiu frente à Espanha e que garantiu o empate. Foi o primeiro golo de Portugal nesse Campeonato da Europa, aos 52 minutos. Como é que foi a jogada desse gol? Foi uma jogada fantástica. Eu e o Xelena, lá está, nós estávamos em dia bratos, e eu arranco, saio da minha posição. O Xelena faz um passo de 30 metros nas costas do lateral. Uma seda vem dobrar o lateral. Ele tentou enganar-me, tentou levar a bola para uma zona em que eu depois fui mais rápido, o meu assistindo fui mais rápido do que o dele. Eu recuperei a bola. Antes do jogo, o António Moraes veio me alertar. Álvaro, quando forza a linha, muitas das vezes, em vez de cruzar a bola para o meio, cruza a bola para fora da área, porque o Sousa está sempre naquela posição, naquele espaço. E eu, quando recupero a bola, a uma seda, só tive especialmente de colocar a bola, de atrasar a bola para o Sousa, que fora da área domina e faz um golaço. Aliás, um dos pontos fortes do Sousa era o remate e o passe. Tudo, porque era um grande jogador. E ele faz um golo fantástico, que nos leva realmente à loucura. E foi mais um motivo de nos unirmos ainda mais, porque sentíamos que tínhamos uma grande seleção e sentíamos que podíamos chegar o mais longe possível nessa competição. Essa Espanha, que Portugal defrontou nesse Euro de 84, com o qual empatou um golo, tinha na sua equipa titular José António Camacho, que mais tarde acabas por encontrar no Benfica, ele como treinador principal e tu como treinador adjunto. Quem era esse Camacho, que muitos de nós não tiveram a oportunidade de ver como jogador, mas que muitos, como tu, também tiveram a oportunidade de observar? Olha, um jogador fantástico. Um jogador fantástico. Ele jogou mais até jogado a central, do que quem jogava o lateral esquerdo, também era o Gordilho. Às vezes trocavam. E o Escardino Nato, um bolíssimo jogador, e acabo depois de me encontrar com ele, a giro, no Benfica, como seu adjunto. Falaram desse, Rafael? Falamos. Ele quando me viu, reconheceu-me, claro, e falamos desse jogo. E eu disse-lhe que tiveste muita sorte, porque eu tive, nesse jogo, até tive uma grande oportunidade de fazer o segundo golo. Uma jogada também com o Xelena. Cruzamento de Xelena e eu apareço depois na área a tentar finalizar. E falamos desse lance, falamos desse Campeonato Europa, e foi agradável reencontrá-lo, ainda por cima, como o líder da equipa técnica. A competição era diferente, passavas logo da fase de grupos para as meias finais. E Portugal, antes de chegar a essas meias finais, nesse terceiro jogo, acaba por jogar com a Roménia e consegue a primeira vitória numa fase de grupos desse Campeonato Europa. Um zero foi o golo e aí sim, foi Nené que marcou o golo da vitória nesse encontro. A primeira vitória contra a Roménia, um cruzamento fantástico do Souza, e acaba por Nené finalizar, como sempre, porque ele era um finalizador, vejam bem, os dois pontos de lança que estavam no banco. O Jordão jogava, e estava o Nené, que tinha jogado praticamente a época toda, jogou praticamente a época toda no Benfica, e o Gomes, portanto, três pontos de lança, qual deles o melhor, diferentes das suas características. E acabamos por ganhar esse jogo à Roménia com o Lázaro Bologna, a titular, e que depois acaba por ser campeão do Sporting, portanto, é giro, vieram, tanto o Camacho e o Bologna, vieram no Campeonato Europa, vieram treinar duas equipas em Portugal. Portanto, uma equipa da Roménia, muito forte, muito forte, mas acabamos por ganhar esse jogo com toda a justiça que nos levou às meias finais. Portugal passa como segundo desse Grupo 2, desse Campeonato Europa de 84, e depois, nas meias finais, foi logo a fase seguinte, encontramos a França, ao país organizador, e com Platini, como figura máxima, já naquela altura, da sua equipa. Até estivemos a ganhar, com dois golos, precisamente, do Jordão. Foi um jogo, em Marsella, vejam bem, um estádio frenético, e aquele estádio é um estádio mítico, de forma que coloca ali os adeptos muito em cima do jogo, e o apoio que a França tinha, como organizador, e nós estivemos a ganhar, a ganhar em conta da justiça. E nós sentíamos tanta, tínhamos tanta confiança, que nós procurámos sempre, marcámos dois golos, e tentámos procurar marcar o terceiro golo, e acabamos por estar a ganhar, e depois tivemos a grande infelicidade, na parte final, acabar por perdermos o jogo, devido também, se calhar, a ambição era tanta, a confiança era tanta, que se calhar, se fôssemos mais, mais um bocadinho, mais, não digo experientes, mas mais, um bocadinho espertos, em termos de contenção, éramos capazes de ter conseguido, ter ganho este jogo, mas também temos que dar valor, é evidente, a grande capacidade, coletiva e individual também, da França, que tinham jogadores, que de momento para o outro, poderiam resolver a partida, como nós tínhamos, o Xelena e o Jordão, apareceu lá um Dom Mera, que acaba a empatar o jogo, e depois o Platini, na parte final. No último minuto, do prolongamento. No último minuto, acaba por, num contra-ataque, acabar por finalizar e ganhar o jogo, mas foi injusto, porque o Nané poderia ter feito os 3 a 1 e os 4 a 1, duas oportunidades em que o guarda-redes acaba por ser, para mim, o melhor jogador em campo nesse jogo, porque faz duas defesas fantásticas, em momentos cruciais do jogo, no momento em que o Nané, se faz o 3 a 1, acabava logo ali o jogo, mas foram mais felizes os franceses do que os portugueses. Essa rivalidade de Portugal-França numa fase final, já vem daí, em europeus. Quando vencemos em 2016, sentiste também de alguma forma uma vingançazinha daquilo que a 84 passaste, apesar de ter sido na meia-final e não na final? Fiquei feliz, fiquei feliz, porque foi uma vingançazinha, foi. Uma vingança boa, ficamos por ganhar e, portanto, isso foi, para nós, uma alegria fantástica, e fui uma vingança daquilo que aconteceu em 1984 contra a França e já não ficaram, gozaram connosco em 84, mas em 2016 já não, quem fez a festa fomos nós. À época, também já havia muitos portugueses a apoiar a seleção? Muitos portugueses. Sabes que, eu tenho essa experiência também no Benfica, nós quando íamos jogar lá fora de Portugal, nós tínhamos muitos portugueses, muitos imigrantes a apoiarem. E, portanto, nesse jogo contra todos os jogos no Canadá de Europa tivemos muito apoio dos portugueses. É claro que no jogo contra a França estava mais francês do que portugueses, mas não há dúvida que tivemos um apoio fantástico. Os portugueses gostam do nosso país, como é evidente, mas também gostam muito de futebol. E, então, estavam sempre a apoiar para a nossa seleção e esse apoio também nos ajudou a conseguirmos bons resultados tirando o último contra a França. Essa França tinha outra experiência internacional que Portugal não tinha naquela altura. Já não notas tanta diferença ao dia de hoje, porque a evolução essa foi notória para a seleção portuguesa. Eles tinham mais experiência do que nós nestas competições e a experiência também conta muito. Mas, à medida que os anos foram passando, isso foi-se atenuando? Sim, claro. Este foi o arranque para o início desta grande caminhada da nossa seleção. Portanto, quebramos ali o enguiço e ganhamos ali depois motivação para os outros anos. Portugal, praticamente, está sempre qualificado para os campeonatos europeus e campeonatos do mundo. Não quero ser só desista, mas não respeito muito esta geração, mas não vou deixar de falar na minha, que foi uma geração de ouro. Isto foi uma geração de ouro de muita capacidade, de muita qualidade. Era uma seleção fortíssima. Jogadores que acabaram por não serem convocados para este Campeonato da Europa. Posso lembrar-me de um presidente, o Cheo, não foi? O Manuel Fernandes. o Manuel Fernandes que acaba por ser um dos melhores pontas-lança também do nosso futebol e não foi convocado. Como é que era a vossa alimentação naquela altura? Nós tínhamos tudo, o que eles têm agora também nós tínhamos, poderão ter mais gente no departamento médico que possa também ter outras ideias, organiza melhor as coisas, se calhar é normal. É capaz de ser diferente em termos de organização mas as horas do pequeno-almoço, as horas do uma situação que agora por exemplo o pequeno-almoço se calhar o grupo vem todo para a sala das refeições e naquela altura o pequeno-almoço era servido nos quartos. Eu, por exemplo, preferia ir tomar o pequeno-almoço à sala do que estar no quarto. eu de manhã levantava-me, tomava o meu banho e ia logo para tomar o meu pequeno-almoço à sala porque é mais confortável. Tarde, não é que não fosse igual, é diferente. Na altura, havia a grande diferença. Uns tomavam o pequeno-almoço no quarto, outros iam tomar o pequeno-almoço aos quartos ou à sala. No quarto, ficavas sozinho ou eram quartos partilhados? Eram partilhados, eram o quarto. Quem é que foi o teu parceiro? Eu fiquei com o Diamantino e o Xelena, não sei o que é que digo. Por acaso, normalmente, eu ficava muitas vezes com o Xelena. Quem é que era esse Fernando Xelena naquela altura? O Xelena era o gênio do nosso futebol. O futebol português, o Fernando foi um português do futebol mundial. Ele faz parte de um grupo de jogadores que são os chamados gênios. Eu costumo dizer que há quatro classes de jogadores de futebol. Há os bons jogadores, bons jogadores há muitos. Até uma criança dá um pontapé na bola, dizemos logo que é um bom jogador. Há os muito bons jogadores, já complica um bocadinho. Há os craques e há os gênios. O Xelena faz parte dos gênios. Era um genial. Era um jogador que fazia coisas que os outros não conseguem fazer. Isto é normal. Cada um tem as suas características e ele era realmente um jogador fantástico. Um jogador brilhante, um jogador e como homem, então, um fora de série. Eu era muito amigo dele. Era muito, muito, muito mesmo amigo dele. Deixou muitas saudades e, portanto, foi um jogador que desempenhou bem as suas funções e que demonstrou a nível mundial a classe, a qualidade de um jogador português. Quem é que era a figura daquela seleção? De 84, era ele? Acaba por ser ele. Praticamente, o grupo era muito forte. porque o Porto também tinha estado, também tinha feito, vinha já desempenhar bem as suas funções no clube, os jogadores com que tinham chegado nesse ano a final das taxas. O Benfica já era um clube também já com muita qualidade. O Fernando Gomes já era grande nessa altura. O Fernando Gomes ganhou a bota d'or. Já era grande nessa altura? Era grande. O Jordão também. Quem é que era o mais brincadeiro do grupo? O Xavane é um deles. Além de ser um grande jogador, era um jogador que estava sempre bem disposto naquele espaço de descontração, naqueles momentos de estarmos mais descontraídos, sem aquela pressão do jogo. Era um jogador que também sempre disponível para estar sempre nas suas brincadeiras e sempre disponível também para jogar as cartas, que é o que ele gostava de fazer. Era assim que passavam o tempo livre a jogar as cartas? Uns jogavam as cartas, outros jogavam para o ping-pong, também víamos lá uma salinha para nos distrairmos um pouco, outros iam para os quartos. O Jordão era diferente de todos os outros. Estava sempre desolava-se muito. Já naquela altura ele já era um jogador que gostava de estar mais sossegado no seu quarto e acabava por não se afastar do grupo mas tinha a sua maneira de estar. Gostavas que quem aos dias de hoje vê futebol soubesse que foram vocês os primeiros a chegar fácil não? A pandemia arrebentou com todos nós e houve a oportunidade de assistirem ou de verem via TV alguns jogos que deram em vários canais e recordar aqueles tempos do Campeonato da Europa e de outras épocas. E eu posso dizer porque houve jogadores ex-jogadores meus jogadores ex-meus jogadores que me telefonaram e falaram Mister, você corria muito você jogava muito você e o Chaleno eram diabólicos o Frasco o Sousa o Jean Pacheco o Ricos jogavam muito o João Pinto todos os outros portanto jogavam muito era uma grande seleção pois vocês deviam correr como nós nós corríamos mais que vocês vocês que agora querem a pipoca tudo devagarinho mas não a intensidade de jogo era essa nós éramos realmente jogadores com muita qualidade e portanto eu penso que esta geração ao ver-nos jogar tem uma noção diferente que pensam que antigamente não antigamente o futebol é sempre igual o futebol era igual na década de 80 de 90 e de outras décadas portanto as diferenças a diferença que existe agora é que as condições são melhores que as nossas eles têm agora outras coisas que nós não tínhamos e é porque a capacidade física técnica tática e psicológica estou convencido que psicologicamente eram mais fortes que alguns jogadores de agora éramos mais fortes porque quem representa um clube grande como eu tive a ser forçado de representar o Benfica tem que ser muito forte psicologicamente e quem representa o Benfica vai à seleção portanto é o máximo e sou assim e quem estiver bem preparado psicologicamente vence quando a quebrecinha não pensa aí as coisas não correm bem Obrigada Álvaro Magalhães por estes seus relatos na primeira pessoa maravilhosos desse Euro 84 parabéns a ti por teres feito parte da história da seleção portuguesa em campeonatos de Europa Agradeço estar aqui com você